Olá, eu sou Spencer. PI News está no ar. Hoje é 11 de novembro de 2022, trazendo postagens sobre propriedade intelectual que foram disponibilizadas entre 4 e 11 de novembro de 2022. Mas antes de iniciar, não deixe de se inscrever aqui em nosso canal. É rápido e grátis. Você já está inscrito? Muito obrigado pela força. Continue a nos prestigiar. E aproveita também para apertar o sininho de notificações para dar novidades. Na semana, mais de uma dezena de novos vídeos sobre o tema que abordamos no canal Inova Plus. E não deixe também de curtir e compartilhá-los em suas redes sociais. Vamos aos destaques de hoje. Primeiro destaque. 9 de novembro, a balança da inovação entre o direito concorrencial e a propriedade intelectual. Disponibilizado no portal da revista Consultor Jurídico Conjur. E o segundo destaque é de 10 de novembro, negociação entre Nissan e Renou e entraram, perdão, travam em questões de propriedade intelectual, portal do valor econômico. Primeira postagem de hoje virá da portal migalhas.com. Quase de novembro, a BAPI firma parceria com a Federação de Propriedade Intelectual. Foi assinado em Cannes, na França, um acordo de cooperação entre a BAPI, a Associação Brasileira de Agentes de Propriedade Intelectual, e a International Federation of Intellectual Property Attorneys, da sigla FICPI em inglês. A parceria visa incrementar a visibilidade de ambas as organizações e a sublinhar a importância do agente ao promover eventos nacionais e internacionais e trocar informações de especialistas sobre PI. Segundo a postagem de hoje em dia do portal j.info. É de 4 de novembro, J realiza o webinar sobre propriedade intelectual como ferramenta de desenvolvimento. Na terça-feira, 8 de novembro, às 9h, a Casa J recebeu especialistas e representantes do setor público para discutir o cenário para a propriedade intelectual no Brasil e as oportunidades de parcerias público-privadas para o desenvolvimento de tecnologias. O evento teve o patrocínio da Interfarm. Terceira postagem de hoje, o portal aqui acontece, 5 de novembro. Registro de Obras Intelectuais pode ser feito de forma 100% online. Já está disponível na plataforma gov.pr, um serviço de registro de obras intelectuais, oferecido pelo Escritório de Direitos Autorais da Fundação Biblioteca Nacional. Com a nova ferramenta, o cidadão que desejar solicitar o registro de sua criação intelectual não precisa mais encaminhar a documentação pelos correios e ou se dirigir aos endereços das representações do Escritório de Direitos Autorais, EDA. Quarta postagem de hoje, portal migalhas.com, mais uma vez, 8 de novembro, a prática de atos do mandatário perante o INPI e a processualidade administrativa. Em matéria de propriedade industrial, o teor de fundo do ato de decisão administrativa, tanto de patenteação quanto de registro, é a concessão. Veja o artigo 2º, inciso 1º e 3º da Lei nº 9.279, barra 9.6. Atentos, aqui o significado de concessão nesta seara não se refere, por óbvio, à noção da delegação contratual do serviço público, isto é, regime de concessão. Mas sim, coaduna a noção princípua de que os atos administrativos são atos que supõem ou tornam de poder, com eficácia declarativa do reconhecimento pedido e constitutiva de uma pluralidade feixes de poderes, deveres e obrigações, atribuídos pela autoridade estatal ou titular do pedido, seja ele pessoa física ou jurídica, de direito privado ou público. Quinta postagem de hoje, do portal j.info, de 8 de novembro. Parcerias e licenciamento de patentes fomentam a inovação e desenvolvimento. A corrida para o desenvolvimento de vacinas eficazes contra a Covid-19 durante a maior pandemia deste século teve um tempo recorde. Um ano, após a detecção do vírus, já havia braços recebendo as primeiras doses. É consenso que isso só foi possível por causa de investimentos em pesquisa e inovação que começaram muito antes. Sexta postagem de hoje, do portal SEGS, 9 de novembro, Marcas Casa Bahia, é reconhecida como tradição e importância no mercado nacional. A Casas Bahia acaba de conquistar o alto renome da sua marca. Não é conhecimento concedido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial e MPI, as empresas de maior prestígio, tradição e notoriedade no mercado. Com isso, a propriedade intelectual da rede recebe uma proteção especial pelos próximos dez anos em todos os ramos de atividade, além de contar com penalidades mais rígidas para quem alterar, reproduzir ou imitar a marca. Etapa postagem, na verdade a sétima, revista Conjur, 9 de novembro, a balança da inovação entre o direito concorrencial e a propriedade intelectual. O futuro da inovação no Brasil está sendo discutido no dia de hoje, a partir das 10h30, dia 11 de novembro, no webinar, o desenvolvimento do sistema brasileiro de patentes e dimensão proposto pelo Projeto de Lei de 2056-2022. O evento online, com inscrições gratuitas, foi promovido pelo escritório Lick-Atornis, com o apoio da Associação Brasileira de Indústria Elétrica Eletrônica, a BINI, e foi moderado pela desembarcadora aposentada Liliane Rouris, presidente da Comissão Especial do 5G, Padrões Tecnológicos e Inovação Tecnológica, da OAB Rio de Janeiro, e sócia do Lick-Atornis. Oitava postagem de hoje, vem lá do portal Mixvalo, 10 de novembro, empreendedores se inspiram na Copa para alavancar fentes. Confira os cuidados para não bular, por lá as regras de propriedade intelectual. Faltam ainda 10 dias para o início da Copa do Mundo de 2022, mas já, em clima de esquenta para o torneio, micro e pequenos empreendedores pegam carona na competição para lançar novos produtos, atrair clientes e alavancar as vendas. Seja brincando com o tom desejado, algo da Copa e suas figurinhas, os jogadores e a própria competição em si, os negócios em esbanjo criatividade, mas a estratégia requer cuidados para evitar o descumprimento de regras de propriedade intelectual do evento e de empresas envolvidas. Portal Valor Econômico, 10 de novembro, negociações entre Nissan e Renault travam em questões de propriedade intelectual. Nissan e Renault não devem chegar a um acordo, até meados de novembro, como esperavam, para reformular sua aliança com questões remanescentes sobre propriedade intelectual da Nissan e a posição do governo francês. Abre aspas, as vezes comum dos negócios ter discussões sobre propriedade intelectual com seus parceiros. fecha aspas, diz o executivo chefe, CEO da Nissan, Makoto Ushida, na quarta-feira, ao anunciar os resultados financeiros de abril de setembro. Abre aspas ainda, não acho que tenhamos visão de diferença da Renault sobre propriedade intelectual. fecha aspas de círculo. Interessante foi um documentário produzido pela Netflix sobre um ex-CEO da Nissan e a Renault, Carlos Gozman, que é libanês. Recomendo-a assistir, se tiver a Netflix em casa. A última postagem de hoje vem lá da Universidade Federal de Goiás, é de 11 de novembro. Ciência aberta e a propriedade intelectual. O mais aberto quanto possível, o mais fechado quanto necessário. A ciência pertence a quem? Quem pode controlar a ciência? Quem pode desufruir de seus benefícios? Quem é responsável por entregar os produtos da ciência? Essas são as questões que norteiam diversas decisões relativas à produção científica, que vão desde a escolha do tema da pesquisa até da equipe, a escolha dos projetos que receberão investimentos para a sua concretização, quem será responsabilizado pelos resultados da pesquisa e como a sociedade se beneficiará desses resultados. Todas as questões pertinentes, tanto à carreira científica quanto ao empreendedorismo e todos dependentes da inovação que se alcança. Essas foram as postagens de hoje do informativo PI News sobre propriedade intelectual do canal Innova Plus. Mais uma vez, não deixe de se inscrever em nosso canal. Queremos chegar logo em breve aos 200 inscritos para catapultar nossas pretensões a 300, 400 e chegar a mil. E curta e compartilhe os vídeos que gostar em suas redes sociais. Os links para o conteúdo integral das notícias divulgadas estão abaixo da descrição do vídeo. Não deixe de passar por lá e conferir aquelas que mais te interessar. Muito obrigado. Paz e saúde a todos. Até o próximo informativo PI News.